Eia, aí pessoal, sou Bruno Pascual e bem-vindos à minha toca. No vídeo de hoje vamos ter a nossa review de Castlevania II, Simon's Quest, do Nintendinho. Trata-se de um game de plataforma, ação e aventura, com uma pitada de RPG. Este é o segundo jogo da série, desenvolvido e publicado pela Konami, lançado em 1987 para o Famicom Disk System. E, em 1988, foi lançado como cartucho para o NES, versão americana do Famicom. Vale lembrar que temos uma review do Castlevania I aqui no canal e que eu recomendo você assistir antes de continuar. Então dá um pause, clica no cart que estiver aparecendo na tela ou no link que vai estar na descrição do vídeo. E em seguida, pode continuar. Mas vocês já sabem que para ajudar na produção desse tipo de conteúdo, eu preciso saber se vocês estão gostando. Então, senta o dedo no like, se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa no sininho também para receber novas notificações de vídeos como esse. E vamos lá! Vamos à história do game. A história se passa em 1698 na Transilvânia, sete anos após o final do primeiro game. Em Castlevania I, após darmos fim em Drácula, entre aspas gigante, Simon Belmond, nosso protagonista, é amaldiçoado pelo bebedor de sangue. E uma aparição no cemitério dos Belmond revela que para quebrarmos a maldição, é preciso juntarmos as cinco partes do corpo de Drácula que estavam espalhadas e protegidas pelos seus servos. E aí então, revivermos o tinhoso. Que sacanagem, né? E claro, juntar essas partes não vai ser uma missão fácil. Mas ainda contamos com o nosso chicote, a Vampire Killer. O jogo possui três finais, o que era algo bem inovador para a época. Um final ruim, um normal e um bom. No final ruim, Simon e Drácula morrem. No final normal, Simon derrota Drácula, mas é morto pela maldição. E no final bom, Simon derrota Drácula e quebra a maldição. Olha só que coisa linda. As mecânicas do jogo. O jogo seguiu com alguns elementos do seu antecessor, mas agora trouxe algumas mudanças ao game. Agora o jogo já não é mais totalmente linear, então você pode ir e vir quantas vezes quiser ou precisar. Logo que começamos o jogo, estamos em uma cidade ou vilarejo, onde podemos conversar com os NPCs. Que vão desde nos darem dicas e pistas, até venderem itens ou nos curar quando entramos na igreja e conversamos com o padre. E essa não é a única cidade do jogo. Então apesar de ser um jogo no estilo plataforma, ele não é dividido em fases. Então estamos sempre indo de um lado para o outro. Como eu havia falado, o jogo traz elementos no estilo RPG, como itens, armas e experiência. Sempre que você matar o inimigo, você ganha uma experiência. Quando atinge uma determinada quantia de experiência, você sobe o nível e sua barra de vida aumenta. Quando o inimigo é derrotado, ele pode dropar corações. Esses corações servem como dinheiro no jogo. Não seria mais fácil fazer uma bola pixelada amarela e dizer que era uma moeda? Bom, esses corações são usados para comprarmos poções, upgrades para o nosso chicote, entre outros itens. Essa parte de comprar itens com os corações foi uma das mudanças que não agradou muito as pessoas. Mas confesso que eu até gostei. Muitos não gostaram porque para poder progredir com mais facilidade, você precisa farmar corações. Então se perdia muito tempo matando os monstros até juntar o dinheiro suficiente para poder ter aquela melhoria ou aquele item. Mas como eu falei, eu até gostava porque eu aproveitava para subir alguns níveis. Outra mudança que agora além de termos um pouco mais cenários diversificados, temos o passar do tempo com dia e noite. Então quando anoitece, todo o cenário escurece e os monstros ficam mais fortes. Vale frisar que apenas a noite os monstros andam na cidade. Como consequência, os cidadãos se trancam em suas lojas, casas e igrejas. Então nada de tentar acessar esses locais à noite porque você não vai conseguir. Ainda quanto a isso, na versão americana do jogo, quando anoitece, Simon diz Que noite horrível para se ter uma maldição. Na versão japonesa ele diz Então o arrepio da noite chegou. Já quando amanhece, na versão americana, Simon diz O sol da manhã venceu a noite horrível. E na versão japonesa ele diz A noite de pesadelo acabou. Voltando um pouco agora quanto aos itens, Simon teve um grande aumento no seu arsenal. Além da Vampire Killer, temos coração, água benta, diamantes, cruz e armas secundárias como estacas e facas. É, é coisa pra caramba. Mas e aí Bruno, vale a pena? Na minha opinião, apesar de ser um jogo antigo, com todas as limitações gráficas da época E ter que ter um pouco de paciência para farmar os corações do jogo Acho que é um jogo que vale a pena. Apostou em inovação para sua época e o que infelizmente não agradou todo mundo. Mas cito que foi aplicado com muito esforço no game. Acho que quem não conhece e quer conhecer um pouco da biblioteca do NESC deve dar uma chance. É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal. Um forte abraço para todos vocês e falô! Legendas por TIAGO ANDERSON